Música Salve, salve pessoal no ar, mais uma edição do Radar diretamente para a sua tela, seja ela da TV, pelo sinal digital da TVE, ou em seu computador ou dispositivo móvel pelo site tve.com.br. Na aba TV ao vivo, para vocês assistirem a nós e tem para todos os gostos, sem desculpa, para não nos assistir. E no programa de hoje, a gente tem uma entrevista sobre o festival Igara Rock Blues, que rola neste sábado lá em Canoas. No quadro Seleção, você confere boas trilhas sonoras de seriados. E fazendo o som da tarde aqui no programa, está com a gente os caras da Confeitaria Brasil. Vamos de som? Pelo mês de janeiro, trabalhava o ano inteiro, então chegava fevereiro. Desde festa e carnaval, ia todo empoleirado, para dançar na avenida, esquecendo que sua mãe mandou estudar para ser doutor. Mas pra ser doutor, tem que esquecer o carnaval, mas pra ser doutor, tem que esquecer o carnaval. Mas pra ser doutor, tem que esquecer o carnaval. E ia então pra faculdade, muitas contas matemática, se sentava lá no fundo, ao ouvir seu professor. Logo ficava chateado, ao pensar na sua guitarra, algo que sempre ele teve como diverso valor. Mas pra ser doutor, tem que esquecer o carnaval. Mas pra ser doutor, tem que esquecer o carnaval. Mas pra ser doutor, tem que esquecer o carnaval. Mas pra ser doutor, tem que esquecer o carnaval. E aí 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 Ia então pra faculdade, muitas contas matemática Se sentava lá no fundo a ouvir seu professor Logo ficava chateado ao pensar na sua guitarra Algo que sempre ele teve como imenso valor Mas pra ser doutor Tem que esquecer o carnaval Mas pra ser doutor Tem que esquecer o carnaval Mas pra ser doutor Tem que esquecer o carnaval Mas pra ser doutor Tem que esquecer o carnaval E no próximo sábado, dia 6 de abril, acontece a 16ª edição do Igara Rock, edição Rock & Blues em Canoas. Para nos contar quais serão as atrações, a gente recebe o coordenador do evento, John Edvaldo. Tudo bom, John? Tudo bem, boa tarde. Boa tarde. John, conta pra nós como surgiu a ideia desse evento que já está na sua 16ª edição. 16ª edição, com muita alegria, muito sacrifício. É uma resistência da cena independente. Bandas autorais apenas, a gente sempre convida. Já passaram mais de 100 bandas ali. A gente começou lá no bairro Igara mesmo, no Centro Olímpico Municipal. E o ano passado migramos ali para esse espaço que é bem mais nobre, em frente ao Parque Shopping, em Canoas, que é o anfiteatro, tem uma estrutura melhor. Conseguimos esse espaço. E aí está marcado agora para esse sábado mais cinco bandas. A gente começou ano passado com essa temática de fazer, tipo, teve a Hardcore, por exemplo, só as bandas Hardcore. Agora, essa vez, vai ser só bandas que remetem ao rock, ao blues. Certo. E quais são as atrações dessa edição? Vamos tentar lembrar de cabeça. São cinco, né? É a Marítimos, a Eletro Accordes, a Loucos de Bira, vai ter o Paulo Hinda e os Rickenbackers, e encerra com o John Elvis, que é um cover do Elvis Presley. Ah, que bacana. E quem já passou pelos palcos? Você já falou mais de cem, claro, não precisa falar todos, mas alguns? É, teve, por exemplo, teve um aniversário que tocou os Replicantes, o aniversário do Igara Rock, que tocou com os Replicantes. Algumas bandas de Porto Alegre mais conhecidas, tipo os Horácio, os Torto, eles tocaram lá também, né? Tem os Carniça de Canoas, o pessoal conhece bastante lá em Canoas também, que eu me lembro para citar, assim, né? E durante seis ou sete eventos não repetimos nenhuma banda, por isso que a ideia é sempre dar espaço para as bandas autorais cena independente. Essa que é a grande ideia do Igara Rock, né? E o público, como é que tem reagido? É, é um meio altos e baixos, assim, né? Porque como não tem banda famosa, então é mais o pessoal da cena mesmo que comparece, mas a gente está feliz, tem uma adesão grande, assim, de um bom público para esse tipo de som, né? Que é um som autoral desconhecido, para mostrar, dar palco para as bandas, né? Bacana. E o que mais rola no sábado, além dos shows, tem comidas? É, essa edição ali, ele é um parque, assim, bem legal, né? Já tem bastante coisa que fica acontecendo naturalmente no parque, tem bastante ambulantes ali com algodão doce, com cachorro quente, tem a própria praça de alimentação do shopping, que é bem pertinho. Não pode vender bebida alcoólica ali dentro, né? Algumas edições do Igara Rock que a gente fez em outros locais, a gente colocava food trucks ou cervejarias, né? Mas ali não é possível. Tem um espaço sempre solidário para o pessoal trazer economia familiar, vender seu artesanato também. Que bacana. A gente sempre deixa isso liberado, né? Doações também de ração para os animais, a gente sempre tem os contatos para poder fazer a distribuição. A gente recebe também dentro do evento Igara Rock. O Igara Rock é um coletivo, né? Tem um grupo de pessoas que trabalham, né? Eu coordeno, mas a gente depende muito desses voluntários aí para poder fazer o evento acontecer, né? E para o pessoal que está em casa e tem banda e quer participar um dia do Igara Rock, como é que faz? Aí tem dois caminhos, né? No Facebook é muito fácil achar a página da Rock and John, né? Que é a produtora, a minha produtora, no caso, junto com o Robson, que é a produtora Vedita. Nós dois temos a sociedade e a gente tem muitas bandas que procuram a gente e sempre bandas autorais independentes, né? Então, no Facebook, né? Rock and John, produtora Rock and John ou Vedita. E nós temos um grupo também com 250 pessoas no WhatsApp relacionadas exatamente para poder marcar, fazer agenda com essas bandas, né? Posso dar o número do meu WhatsApp? Claro. Que daí adicionando eu, eu adiciono no grupo. É 51, né? 981-320-988. Bacana, então. 981-320-988. Bacana, então. Muito obrigada, John. Eu queria te presentear antes, não encerra comigo, que eu quero te dar aqui as três coletâneas que nós produzimos com a Rock and John e a Vedita. São coletâneas, cada uma tem na média de 30 bandas diferentes, né? É um espaço em disco para as bandas aí que às vezes não tem como fazer o seu próprio disco. E elas compõem aí a coletânea e podem divulgar o seu trabalho também, né? Estamos produzindo agora uma coletânea também só de bandas do metal, esse ano, né? Boa. Que é a voz da cena independente. Bacana, então. Queria te comentar também que esse sábado, desculpe, esse sábado está marcando chuva, né? Então, o pessoal que está aí planejando comparecer ao Igarahawk, fica atento aí às redes sociais. Aí tem o Instagram, tem o Facebook da Rock and John, que nós vamos estar divulgando aí se vai trocar o local para um local coberto, talvez, né? Se se confirmar essa chuva, né? Perfeito. Então, sábado, das duas da tarde às sete horas da noite, tem Igarahawk & Blues lá em Canoas, no Amfiteatro Capão do Corvo, em frente ao Parque Shopping Canoas. A entrada é gratuita e a gente aqui no Radar vai para um rápido intervalo. A gente já volta. Brasil. 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 Se inscreva no canal 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 E disso surgiu o Pensa Faz Que é um álbum que é autoral Ele foi feito totalmente por nós Gravado na nossa casa Mixado, masterizado E ele está saindo agora Essa semana E é um grande orgulho para nós O álbum gravado no ano passado Foi gravado, começou no ano passado E terminou no início desse ano Todo o processo E o show de lançamento do álbum? É agora sábado no gravador pub A gente convida todos Vai ser um grande prazer ter Todas as pessoas para curtir Esse nosso momento único E como funciona o processo de composição de vocês? Vocês ouvem bastante música para compor? A gente briga bastante Fica sem ver os filhos Toda uma questão Algumas músicas são mais introspectivas A própria Ventos da Inspiração Que a gente vai tocar daqui a pouco Algumas músicas que a gente está Já até compondo para o próximo álbum São feitas em conjunto também Então a gente não tem muito padrão O rock é assim E algumas instrumentais E outras com voz Isso Vocês sentem uma necessidade De produzir música instrumental Hoje em dia? A gente não tem necessidade De fazer só instrumental A gente não tem necessidade De se seguir a padrões Então se ela surgir instrumental A gente tiver a vontade E ela vai ser instrumental Se surgir uma letra Se tiver alguém com o coração aberto E quiser escrever Vai ser assim que vai surgir Rola bem Só tenho uma missão É lembrar que hoje é aniversário Desse cara Parabéns Parabéns Querem me dar um presente E vou no gravador pub Por favor Gravador pub Dia 6 de abril Às 9 da noite Isso Bacana E o disco que vocês vão lançar É físico Ou só nas plataformas digitais? Olha Sempre foi um sonho nosso Gravar um CD CD mesmo Então um CD com encarte Com arte Todo trabalhado O amigo nosso Duba Fez com capricho A gente botou a letra das músicas Então é o CD clássico Aquele para curtir Para guardar na estante E também está nas plataformas A gente vai colocar depois A gente ainda Nessa correria toda De gravações mixais De masterizações A gente ainda não conseguiu Incluir Mas vai estar no Spotify também Que a gente adora Então é isso aí É o consumo de música Está mudando É o CD É uma coisa que está um pouco defasada Então vai acabar sendo uma coleção Vai ser para poder Para poder olhar as letras Porém a galera vai escutar Mesmo no Spotify Ou SoundCloud Alguma coisinha já tem No SoundCloud Só para dar um gostinho Em breve está nas outras Está certo E também na nossa mão Assim O próprio É o Com certeza E para vender Vocês pretendem Colocar nas lojas Enfim Como é que vai ser A distribuição do disco físico É isso é um outro processo Que a gente vai correr atrás Pretendemos sim A gente pretende arrumar parceiros Para vender nosso CD Seria legal com certeza Bacana Para o pessoal que está em casa Então Então Os contatos de vocês Vocês estão no Facebook Instagram Sim A gente está no Insta Confeitaria Brasil No Facebook Também eu sou o Mário Nelson Johnny Torres Alexandre Mourão Por enquanto nós somos Os nossos produtores empresários Mas né Mais para frente A gente pretende procurar parceiros Para nos ajudar Bacana Então vamos ouvir mais música Então vamos embora Essa é a Ventos da Inspiração Só lembrando Que o Radar volta amanhã Às 6 horas da tarde A gente fica aqui Com a Confeitaria Brasil Curtindo até o finalzinho do programa Amém. 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 Amém.